Meu nome é Natasha Félix, eu tenho 25 anos, sou poeta, sou performer, meu primeiro livro se chama O Alicate Agora, publiquei por uma editora independente, que é a Macondo, em 2018. Além disso, eu trabalhei em alguns projetos que envolvem performance, meu interesse mesmo é esse tipo de investigação, justamente numa pesquisa em volta do corpo negro em performance, em poesia, né? Eu acho que o interessante da carta é que ela existe pressupondo a distância, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes de ver esse gênero, assim, né? Pra esse projeto que eu tenho pensado muito nessa distância, com um foco muito específico, que é pensar a ideia de luto, de um amor. E junto com isso tem toda uma carga, que é pensar de onde parte esse amor, que é de um mundo em ruína, que é também a ruína de uma linguagem, né? Quando você se apaixona e acaba, é como se o mundo estivesse acabando também. Ter um espaço de confissão, assim, também, né? Porque eu acho que a carta, eu acho que cabe também essa confissão. Você segreda algo pra pessoa, né? Pra quem você tá escrevendo. E aí, nesse sentido, pensar o amor hoje, pra mim, é muito difícil, né? A gente tá realmente vivendo um tempo que é de absoluto desaparecimento das coisas, né? O apocalipse nem é tão, né? Uma coisa tão hollywoodiana mais, assim, é uma coisa que a gente passou a tratar até com uma naturalidade maior. Eu passei por um processo de quatro mudanças em menos de um ano de pandemia. O Rio de Janeiro é uma cidade de ruínas, assim, né? Que é política de Estado, é genocídio, tá em curso, assim. E eu acho que, realmente, um dos sintomas graves também é esse aniquilamento dos sonhos, assim. A gente tem cada vez mais dificuldade de se projetar no futuro por conta disso. Eu acho muito interessante perspectivas de pessoas como a Jota Mombassa, por exemplo. que vai pensar esse fim do mundo como algo inevitável e tem uma ideia de, mais do que resistência, mas de vida pra além do fim, assim. Que eu acho muito interessante. E eu acho que a gente precisa, no fim das contas, sabe? Não é nem no lugar de romantizar. É de ter algum chão pra poder pisar, assim. Conseguir, no meio desses escombros, assim, ter algum tipo de presença mesmo, assim. Olá, meu nome é Laika Aos. Paraense, vivendo em São Paulo. Sou nascida em Belém do Pará. Tenho 33 anos. Sou poeta, fazedora de coisas. Eu sempre digo que eu sou fazedora de coisas por conta da quantidade de coisas que eu tento fazer, que eu vou tentando, né, abraçar o mundo com as pernas aí, tentando criar mais pernas pra abraçar mais mundo. E, às vezes, é possível, às vezes não é possível. E, dentro dessas tantas coisas, eu sou colagista, enfim. Então, eu resolvi que, quando eu fui convidada pra esse trabalho, ele me tocou de uma maneira muito bonita. É uma vontade muito grande de trocar, fazer uma troca com as coisas que eu produzi, as coisas que eu tava produzindo e as coisas que eu já tava pensando nessa produção toda durante esse momento pandêmico. e trocar com as pessoas. E a possibilidade de fazer isso com pessoas que eu não necessariamente conheço, que eu não necessariamente tô direcionando, me toca bem mais, assim. Então, eu resolvi fazer, fiz uma pesquisa que junta a escrita, junta a correspondência com o colagismo. Então, eu tô muito, assim, quero que fique bem, que o resultado fique bem bonito. Ele já tá ficando um resultado bem legal, tá ficando um resultado muito bonito. Mas eu tô cheia de expectativa pra como que vai ficar mais ainda nessa finalização de trabalho. Meu nome é Isabela Ingra, nasci no Distrito Federal, sou candanga. Minhas origens são as melhores possíveis, assim, eu tenho muito orgulho de ter uma linhagem pataxó e outra linhagem que veio de Moçambique por parte de pai. Duas raças que resistem ao Brasil hoje. Acho que a primeira vez que eu publiquei impresso foi num projeto muito legal, que a gente criou um jornal antifascista na cidade. E publico em revistas eletrônicas também. Eu gosto até de como as pessoas têm uma outra relação com a leitura, que não é só o papel, né? Mas eu gosto do impresso, eu gosto do papel, eu gosto desse vínculo com a matéria. Eu vivia numa realidade muito dura, assim. Como eu não tinha muito acesso às pessoas que escreviam também, teve um delay aí, né? Eu produzi muito tempo na adolescência, até que um dia eu tive a oportunidade de me aproximar de outros poetas. E aí eu comecei a mostrar, comecei a declamar, comecei a ler. Eu comecei a construir essa identidade do eu, eu escritora indígena, eu escritora preta, por agora. E descobri que as origens desses povos, de onde eu vi, sempre foram as palavras. E tem sido muito especial continuar essa linhagem de resistência e de colocar nas cartas quem nós somos, de onde viemos, pra onde vamos eu não sei. Mas acho que existem múltiplos caminhos, assim. Não só pro Brasil, mas pra humanidade. E que essa sombra que tá assolando a gente agora, ela precisa estar mesmo. Porque a gente construiu isso. A gente construiu essa lógica de produção. A gente construiu esse desdém pelo artista brasileiro. E que tem a mão de todo mundo aí. Acho que a gente deu uma fechada dos nossos olhos, que agora que a gente tá começando a abrir, assusta. Então eu procurei colocar mesmo nas cartas a minha visão pessoal do mundo, mas com pouca prepotência, assim. Eu acho que eu vivo o que a maioria das pessoas vivem, né? Então eu escrevi com muita sinceridade as minhas incertezas, mas a minha vontade é que a gente evolua e que a gente prossiga. E que a gente olhe pra frente e pros lados também. Porque a gente acha que a gente tá evoluindo, mas tem muita coisa que tá andando pra trás. Precisamos fazer as perguntas fundamentais. Por que? Para que? Para quem? E é isso. E é isso.